Pô, o que tá acontecendo hoje? Só pega o nego jogando Sorak Vane, Sorak Vane, Sorak Vane Porque eu vou jogar Tristana, velho, tô nem aí Tem gente, mano, tem gente que não tem o tchan pro jogo Por exemplo, eu, em todo jogo eu sou mais ou menos, sabe? Tipo, um pouquinho mais da média Por exemplo, Overwatch Eu peguei pra jogar e eu peguei diamante Eu não conseguia sair do diamante no Overwatch É um elo bom, mas não é bom LOL, eu sou diamante É um elo bom, mas não é CS Eu cheguei a ser meio profissional Joguei na CNB Mas nunca fui pica, nunca fui bom Cheguei a ser global, level 18 na GC Mas nunca fui bom Melhor do que isso, entendeu? Tipo, os jogos que eu jogo, mano Eu geralmente sou bom Todos os jogos que eu jogo Eu geralmente sou bom Hearthstone, peguei rank 7, 8 Um negócio assim É um rank bom Mas não é um rank muito bom Eu geralmente sei jogar, tá ligado? Todos os jogos que eu jogo Eu me dedico a eu sei jogar O Code Olha o Codezeira O Code tem o dom do jogo, mano O maluco é diamante no LOL Pegou diamante no LOL Sem jogar direito Ele é mega foda no CS É bom pra caralho no PUBG Mano, tipo Tem gente que tem o dom pro jogo O Kami Mano, o Kami é muito bom no LOL O Kami é muito bom nos jogos Que ele joga off-stream Naquele wannabe deboche Caralho da 4 que ele joga Tipo, mano Existe isso, existe Tá ligado? É igual, sei lá Talento Caralho Que eu escolho pra matar primeiro Que eu escolho Os 3 Que há muito mínimo Com pouca vida Opa Nicole não faz isso Eu vou perder um mínimo Eu vou perder um Caralho Que isso Nossa, a Arya falou mó de boa Double kill Tipo, foi tão simples Vamos, vamos, vamos Que isso Ah, vem, vem, vem Não tem o flash Ah, tirou de mim Errou Foi bom, foi bom Amor Veio que ele pegou meus Meu farming, velho Nossa maior treta em casa É quando ela rouba meus minions, velho Vou pra base Vindo com O cara já tá na tentativa aí, velho Já tá o quê? 0 barra 18 Aí Deixar a Catarina com 6 kills Que eu gosto Jogar no modo hard A Catarina com 6 kills Vai ser Ai, morri Salvo meu cu Chamo muito Pode escolher um presente Obrigado, linda O que você quer? O iPhone novo, vai Isso aí não dá Vou ter que vender meu rim Não lembro quem joga LOL Tá no bronze pra touro Não Eu tinha essa estatística Como é que era? A maior base de players Que jogam ranked Tá no prata Mano, nem metade dos players Que jogam LOL Jogam ranked Tem uma estatística dessa Tipo, sei lá O LOL Brasil tem, sei lá Eu vou chutar, eu não sei 5 milhões de players Sério Se 500 mil jogam ranked É muito Eu não estou brincando O resto não joga Ó, ó, ó Vai virar nele, hein Meu Deus Ah, ele saiu do meu range Nossa, o eco é bem ruim, velho Estou jogando as skills tudo errada Não vai, não vai Boa Bora, entra por aqui Rápido, rápido Será que a gente ganha? Será? Ela sabe, velho Nossa Meu Deus Meu Deus Eu ia dar flash Só que ela me travou E outra O que salvou ela Foi o shield Foi o dano mágico Eu acho O shield, sei lá Twitch tá aqui Mor Matou Matou Matar a Vayne, hein Dá pra matar a Vayne Vem, vem, vamos te lutar Ela, vem Chora pra caralho Que isso, ela não dá GG Catarina tá vindo, hein Caraca, que trai rádio Os caras puxaram a... Cuidado, não vai aí não Com medo da Catarina Vai chorar muito hard, velho Botei errado Malandro, essa Vayne vai tá muito tiltada Mano, tem um malfight no meu time Simplesmente não vi esse malfight no jogo inteiro E ele existe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O amor Turiba lá Turibulo Turibulo Melhor super Hoje em dia eu acho Eu acho roubada Eita que flash maravilhoso É a Alicone O melhor suporte do Brasil Saiu vivo Sensacional Venturibula, Venturibula Eita Eita, 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 eita Uta, uta, uta Tá morta Mano, a Morgana tá até, tipo, largando o jogo Nossa, tem uma Kayle no jogo Como assim tem uma Kayle no game? A Amituribula A Amituribula que é nóis A Kayle tá fortinha Twitch tá aqui, Twitch tá aqui do meu lado Twitch tá por aqui Aí eu trolei A Kayle tinha ult de novo Voltou mais rápido Caralho, ela não toma dano? Nossa Você viu? Zipe O que falta na sua calça? Zipe Que é isso? Ah, mole Beijo Beijo Tchau Tchau